Olá Crafters, falta exatamente um mês pro Natal, e essa é uma das melhores datas do ano pro comércio. E eu vim hoje te trazer 3 dicas pra aproveitar o Natal e melhorar o seu faturamento no fim do ano. Quem trabalha prioritariamente com festas costuma ter um pouco de dificuldade de vender nessa época, porque as pessoas estão tão focadas nas férias e festas de fim de ano que muitas vezes não investem tanto nas festas de aniversário. Uma maneira de você driblar isso é você comunicar ao seu cliente que você já tá aceitando pedidos pro próximo ano. Lembrar eles que em janeiro tá logo aí, e que essa é a hora de encomendar. É super comum em janeiro ter um monte de cliente querendo fazer encomenda de última hora, então aproveita e abaixa nas encomendas pra você planejar uma campanha pra lembrar os seus clientes de se adiantarem. Outra opção é você pensar em formas de usar a sua estrutura, os seus equipamentos e materiais em estoque, tudo que você já tem, pra fazer produtos que sejam presenteáveis. Você pode, por exemplo, fazer kits de bloquinhos grampeados ou costurados em uma caixa bem bonita, e oferecer isso como lembrancinha de Natal. Inclusive tem passo a passo desse tipo de produto já aqui no canal, no link que tá aqui nos cards. Dessa forma você não precisa fazer grandes investimentos e consegue aproveitar a onda do Natal pra melhorar o futuramento e... FUTURAMENTO e... FUTURAMENTO? Futuramento não, né? Pra melhorar o faturamento e movimentar o estoque. E sabe no que as pessoas pensam muito no fim do ano, além de comida e de presente? em planejamento. Isso mesmo, a virada do ano é sempre um momento de reflexão sobre o que foi feito e de se colocar metas pro novo ano. Pensar em produtos e conteúdos relacionados a planejamento é sempre um tiro certo. Você pode então fazer bloquinhos de planejamento semanal, pode fazer calendários, kits de adesivos pra planners, e até mesmo planners e agendas, se esse for um tipo de produto com o qual você se conecta, se identifica. A terceira dica é pra você já começar a pensar nos produtos pro próximo ano. E um mercado que bomba no começo de todo ano é o da volta às aulas. Se você trabalha com costura criativa, já pensa em fazer estojo, mochila, lancheira, e tudo que é relacionado com a volta às aulas. Se a sua praia é a papelaria, já é hora de investir nas etiquetas escolares. Já se você trabalha com comida, com doces e coisas assim, que tal você montar aí um mini cardápio de lanchinhos congelados que você oferece pras mães e pais colocarem nas lancheiras das crianças? Agora sim, se mesmo com todas essas dicas você não conseguiu enxergar uma luz no fim do túnel, e tá mesmo muito decepcionado com a data que vende pouco e tá faturando menos, a minha sugestão é que você use esse tempo com menos encomendas pra planejar o próximo ano e replanejar a sua estrutura financeira. Se você já percebeu que essa é uma data que o seu produto carro-chefe vende menos, que tal então você pensar na sua estrutura de preços pra garantir que você fature mais durante o ano e possa ter essa folga mesmo próximo ao Natal, né? Uma maneira de você fazer isso é você colocar na sua planilha de precificação um valor de cerca de 10% do seu faturamento mensal pra você guardar todos os meses. Assim você vai chegar em dezembro com dinheiro em caixa, e vai ficar tranquila, porque mesmo que você não fature nada no mês, você vai conseguir pagar as contas, vai pagar o seu salário, vai conseguir pagar tudo com o que você guardou durante o ano. E ainda vai conseguir tirar aí uns diazinhos de folga, pra relaxar, curtir a família, e se preparar pro novo ano que vai chegar a todo vapor. Mas ó, se você tem dificuldades aí com finanças, e o que eu falei aqui pareceu, sei lá, grego pra você, eu tenho uma dica extra. Se inscreve no meu curso Finanças para Criativos. Ele é um curso de finanças, claro, totalmente voltado pra área craft, considerando aí as nossas particularidades, as nossas características de pequeno empreendedor. E lá eu te ajudo a encarar as finanças do seu negócio de frente, a precificar o seu produto, a separar o seu dinheiro do dinheiro da empresa, e organizar aí as contas pra conseguir fazer investimentos, e até tirar uns dias de férias. É só você acessar a www.tut.com.br barra Financas, tá aqui embaixo o link, pra participar. Agora me conta aqui nos comentários, dezembro costuma ser um mês de boas vendas por aí? Ou cai um monte, e até agora você nem sabia o que fazer? Aproveita que vai comentar e deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar sabendo quando tem vídeo novo primeiro. Um beijo, tchau!